Você faz afundo aqui, ó, afundo nessa barra guiada? Acho que não, hein? Muita gente faz isso aqui na academia, aí fica lá, se mata lá. Fala até que não gosta do afundo porque é difícil, porque dói, porque não sei o quê. Ó, na verdade é um excelente exercício, o problema é a forma como você faz. Eu quero te dar uma dica aqui muito importante. Antes de você entrar numa barra, antes, esquece a barra por enquanto. Entenda como tem que ser o movimento do seu corpo e depois você usa a barra. Então, por exemplo, segura em algum lugar, pode ser do lado da barra mesmo, ó, segura do lado da barra. Fica equilibrado em uma perna só. Por enquanto tá tudo tranquilo. E aí, o que você vai treinar? Agachar igual um saci pererê. Agacha igual um saci. Então, ó, quadril pra trás, vai equilibrando, vai equilibrando, vai equilibrando. E aí você vem, depois, ó, tá vendo o glúteo? Tá trabalhando, ó. Quadril bem pra trás. O que tá acontecendo aqui? Meu peso tá no calcanhar. Agora eu venho com o meu quadril pra frente, ó. Quadril pra frente. De novo, ó. Você pode segurar até na barra mesmo, ó. Segura na barra, assim, ó. Segura na barra e vem. Quadril pra trás. Quadril pra frente. Sem usar o braço, tá? Não é pra fazer força aqui na barra. É só pra equilibrar, ó. Dá até pra fazer sem, ó. Só que aí, se você tiver dificuldade, você toca na barra, ó. Eu até indico que você nem segure. Só toca assim, ó. Só pra você ter um equilíbrio, ó. Quadril pra trás, quadril pra frente. Faz isso com uma perna. Depois faz isso com a outra, ó. Quadril pra trás. Quadril pra frente. Quadril pra trás. Quadril pra frente. Um detalhe do pé, ó. Eu peso o calcanhar na descida. E quando eu vou subir, eu transfiro pro pé inteiro. Inclusive pra ponta. Só que eu não tiro, ó. Eu não posso virar o pé. Eu não posso tirar o calcanhar. Eu não posso virar de lado. Não. Travar do pé. Só que o peso tá maior no calcanhar, na descida. E na subida eu venho pra ponta. E olha meu joelho, ó. Ele não sai do lugar. Ele fica aqui, ó. Ó. O meu quadril é que sai, ó. Ele vai pra trás. O joelho não saiu. Vem pra frente. Vai pra trás. Vem pra frente. Então, essa dinâmica é isso que você tem que pegar aqui. Porque qual que é o erro? A pessoa vem aqui na barra. Talvez você. Já veio na barra. E aí você coloca o peso na perna de trás. Aí você fica fazendo força com essa perna aqui, ó. E essa aqui que é bom, ela não tá trabalhando. Eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar. Eu sou hippie, não vou trabalhar. O teu glúteo aqui, ó. Vem cá. O glúteo aqui, ele tá escondido. Ele não tá, ó. Ele tá aqui, ó. Escondido. Ele não tá trabalhando. Então, o que que é a dica? Imagina que a barra tá solta. Não fica escorando na barra. Imagina que tá solta. Equilibra numa perna. Essa outra aqui, você vai fazer o seguinte. Toca de levinho, ó. Toca leve no chão. Bem de leve mesmo. Bem de leve. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto de deserto por aí, pelo mapa galo? Fala, meu Deus. E aí, ó. Quadril pra trás. Quadril pra frente. Ó, essa perna aqui tá levinha, ó. Você pode tocar. Rela nela lá atrás. Quadril pra trás. Quadril pra frente. Quadril pra trás. Ó, o meu nariz tá mais ou menos na linha do joelho aqui, ó. Quadril pra frente. Quadril pra trás. Quadril pra frente. Quadril pra frente. O que que eu tô fazendo? Essa dica é pra quê? Pra você entender que quando você jogar o peso nessa perna aqui, sem que o seu joelho fique movimentando e coloque o quadril, né? O glúteo bem pra trás. Quando você entender isso, começar a aplicar isso, você vai perceber um trabalho muito mais forte da coxa, do glúteo. E o seu exercício no afundo, digamos que você vai sentir ele mais. Ele vai te dar mais resultado. Vai ficar um movimento muito mais direcionado pra musculatura que interessa. Então, para com esse negócio de ficar pondo peso na perna de trás. Descer reta. Tem gente que desce reta aqui, ó. Não é reto. Eu não desço reto. Eu jogo, ó. O tronco precisa vir pra frente um pouquinho. Um pouquinho pra frente e sobe. Eu subo na diagonal, ó. Eu subo meio que na diagonal, tá? E claro, eu dei o exemplo aqui na barra fixa. Mas você pode fazer na barra livre. Você pode fazer com halter. A regra é a mesma. A perna da frente tem que comandar pra você aumentar o trabalho do seu glúteo, da sua coxa. Poupar a lombar. E ter um resultado com o exercício, tá? Se esse vídeo aqui clareou pra você sobre esse exercício, comenta aí. Bumbum na nuca que eu sei que você viu até o final. Abraço e até mais.